Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué da Conceição e hoje eu venho com mais um tema muito interessante para o público-aulo que está concluindo o ensino médio ou que já concluiu. O tema de hoje é sobre dar continuidade nessa trajetória acadêmica. Tem pessoas que visam entrar na faculdade, mas ficam perdidos no curso que vai fazer. Na escolha do curso. Então, não é tão simples você escolher um curso para você cursar na graduação. E muitas das vezes tem um erro que acontece por causa de influência dos pais. Muitas das vezes o interessado em uma área não escolhe a área porque o pai tem o sonho de ver o filho naquela outra área. Então, isso é um problema muito sério. O pai hoje, na minha visão, ele tem que deixar o filho escolher a área que ele vai se realizar profissionalmente. E o filho também tem que entender algumas coisas muito importantes na escolha do seu curso. Eu vou contar aqui para vocês uma experiência que eu passei, onde eu estava fazendo um pré-vestibular comunitário pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E no meio do cursinho do período do semestre, eu prestei o vestibular para a área de informática, o curso de Sistema de Informação. E eu achava que era informática, que na época era Orkut, MSN, mas eu me enganei porque quando eu cheguei a fazer o pré-vestibular e eu fiz o vestibular e fui aprovado, quando eu olhei a minha grade no primeiro período na graduação, foi algo extremamente louco para mim. Por quê? Porque eu achava que era acessar a página da internet, navegar, que era mexer no Orkut, MSN. Eu não tinha dimensão do que que era. E lá eu encontrei Algoritmo I, Algebra Linear, Matemática Aplicada. Então, é muito importante que você que esteja saindo de um colégio, seja ele público ou privado, que esteja concluindo ou que concluiu isso no médio, que você conheça a grade do curso. Converse com pessoas que já estão estudando, que terminaram nessa área, para que essa pessoa venha contar a experiência sobre o curso. Então, é muito importante. Vá também na faculdade, conversa com alguém da secretaria que possa te orientar. Você pode estar tirando essas dúvidas, tá? E assim, eu quero falar sobre uns pontos específicos também. Não fiz o cursinho preparatório, mas devo fazer ou não o vestibular. É uma experiência muito boa. Quem sabe você não seja aprovado. Então, vale muito a pena você tentar. Não custa nada, tá? E também você pode ver na sua região, você tem programas do governo que oferecem cursos preparatórios para vestibular de forma gratuita. Eu quero falar sobre outro ponto importante também, tá? Falar assim, não fazer nada impressionado por alguém. Então, é muito importante, né? Não fazer nada impressionado. Faça algo que você se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta realizado. Isso é muito válido. Não consegui, não consegui passar no vestibular, mas tem condição de pagar uma faculdade particular? Não pense duas vezes. Conheça o curso e faça, tá? Conheça o curso e faça. Isso é muito importante. Não tenho condição de pagar uma faculdade particular, não consegui no público. Você faça cursos. O governo tem vários programas para ajudar o Pronatec, Faitec, IFRJ. Você não pode deixar de estar estudando, se capacitando, se aperfeiçoando. Também, há uma possibilidade dos cursos técnicos. Também é uma ótima opção para você entrar rápido no mercado de trabalho já sabendo uma profissão, tá? Então, assim, é uma dica muito valiosa. Aí eu estarei criando mais vídeos para poder ajudar com várias experiências próprias, tá? E eu tenho certeza que se você seguir essas orientações, você vai galgar uma boa posição no mercado, vai poder estar se realizando, tá? E ressaltando, não faça nada impulsionado, porque o que vale é a sua realização. E você, pai, converse com o seu filho, né? Motive ele a sempre estar estudando, a sempre estar escorrendo atrás de coisas boas, se relacionando com pessoas que querem o mesmo objetivo, pessoas que querem vencer na vida, pessoas que não se ilude com os caminhos errados, tá? E querem ser um cidadão de bem, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.